A equipe da Feroz Gaming ainda tá de pé, Laude e Corinthians estão na briga. É, e a Laude pode acabar com uma luta em suas mãos ali contra a Feroz Gaming, porque eles estão no terreno elevado contra eles, a trocação tá acontecendo, mas o domínio de estrutura da Naguara Team foi um diferencial contra a Pain Gaming e pode continuar sendo nesse final de queda. Corrigindo mais uma vez, Naguara, eu falei Naguara, porque quando sai rápido complica. Olha a Laude trocando, o Juan consegue debar o xarim, vai tentando pegar, que isso, acertou pertinho da orelha, não conseguiu acertar, mas olha o jogador sendo derrubado, agora o Will consegue levar o Juan, tem HP aqui da Laude, mas o xarim ficou pra trás, eu não sei se vai dar pra levantar, o gás batendo, o xarim foi de berço, o Juan conseguiu eliminar, mas olha o Will tentando subir e capa pra cima do jogador que tá correndo. O Vini tá lá na frente, o Fed já tentou pegar aquele campaldizinho, eliminação do Will pra cima do Juan, olha a balinha do Vini agora pra pegar de lado, mas é o fixo é quem consegue finalizar o Arthur, o Fed já foi eliminado, cravadinha pra tentar acertar os jogadores da Naguara. Olha o Vander agora derruba, mais um bloco foi derrubado, o Level acaba caindo, o Nobru devolve pra cima do Kendra, o Pires tá no chão, nas mãos do Tommy, difícil agora pro Corinthians, mas o fixa tem, essa parte, esse high groundzinho, tem que tentar ajudar o Pires, o gelo foi pra baixo, vai quebrar o gelo do Pires, vai se rilando primeiro o fixa pra tentar assolher o seu companheiro, rapidamente ele chega, o gelo pode quebrar a qualquer momento, fixa, Level, o Pires já foi levantado, tem que tentar levantar o Nobru, botaram mais um gelo, mas podem tomar no pezinho, tem na esquerda, tem na direita, movimentação é pesada, a Vini consegue derrubar mais um, o Falcons foi derrubado, finalizado pelo Vini, olha o Vini dando muita bala, meu amigo, são sete abates pra Laude. E a Laude jogou bem demais, principalmente porque a Naguara tava lá, dominando aquele espaço e fazendo trocações com diversas pessoas, com diversas equipes principalmente, e a Laude conseguiu aproveitar esse espaço, e essa distração da equipe adversária pra conseguir alguns abates, e nisso aproveitou e, sem querer, acabou ajudando também o Corinthians, que permanece vivo nessa queda. É, a Timber foi derrubada, mais um jogador, mas acaba caindo o Will, veremos agora nessa sequência, será que o Will dá pra ser levantado, vai tomando bala, o Nobru consegue levar a capitana, são três equipes, duas equipes brasileiras, o Braddock tá no chão, já vai sendo finalizado o Braddock, olha o Corinthians como é que vem, vem na fome, vai pra pegar de lado, é no jump, o fixa foi derrubado, tem mais um chegando, o Corinthians se espada pra tentar pegar a equipe da Timber, é a balinha batendo, olha o Level derrubando mais um, o Vander consegue, Pires e Nobrutão no chão, o Corinthians estava na vantagem no Merca, mas deu mole, o Vini pode pegar a costa, acertou o Level, meu Deus do céu, o que o Vini tá fazendo? O que o Vini tá fazendo? Pum, Adalaldi! Uma WM, muita habilidade, Ana XD! Exatamente, e foi uma mudança bem grande, olha a Lodge descendo, mas parece que a Pen agora com o drone passando, vai pra cima da Timbers, hein? Vai pra cima da Timbers, teremos trocação, primeira chuva de Biriba, jogador Vini já puxando o Bond, Vini marota, tem jogador na casa L, eles sabem disso, VG já passou pela direita, tomou um daninho, mas o seu companheiro já deu aquele cover maroto, vem chegando o Gert, eles sabem do posicionamento, é chuva de Biriba, VG vai pulando pra teia, essas informações, chuva de granada tem embaixo, o Gert tenta acertar, Vander tá na parte de baixo, VG busca a telagem de novo, o Gert deu a volta, tem o Pador, ainda que pode ser utilizado, é mais granada batendo, pode bater flash, tem jogador abaixadinho ali no canto, tem jogador deitado na parte de cima, são dois embaixo, dois em cima, a Pen vem chegando, naquela agressividade que só ela sabe ter, o primeiro já foi derrubado, Vitinho caiu, cadê o cover, jogador foi na parte de dentro, VG derruba, conseguiu derrubar uma sequência, o Gert foi pro outro lado, só tem ele de pé, tá difícil pro Gert, tem um na reta dele, ele vai dando a volta, VN no chão, tem companheiro vivo ainda só para a Biola, Belcebo conseguiu derrubar o Brado aqui do outro lado, agora sim são três de pé, soma dois abates, na Guará vem chegando, pra tentar papar eliminações que não são deles, dá a volta o Gert, VN foi derrubado pelo Ioyal, Ioyal trabalha bem a sua MP40, VG entrou, dando panelada, olha o Focus, indo pro lado de fora, VG passou na direita, Focus consegue assim, mais um da PEN caiu, JS vem chegando, na Guará vai tentando papar eliminações pelo meio do caminho, o Tais tá sozinho, 1887 em mãos, três jogadores subindo a escada, ainda tem jogador na parte de baixo, VG tá por lá, caiu mais um, Gert consegue derrubar, mas aí complicou, a equipe da PEN cai em décimo primeiro lugar, mas olha o Tais, olha o que tá fazendo o Tais, o Tais tá sozinho, a na Guará só tem um jogador de pé, vai levantando, Focus vai tentando levantar mais um, olha a brincadeira que o Tais vai fazendo, o problema é que aí demorou, o jogador vai levantar dois, aí o que poderia ser um X1 vira um X3, aí complicou a vida do Tais. Mas na Guará, que momento pra vir, né, podia até ficar longe, ai, ai, a PEN estava com um bom avanço, ainda assim as equipes tinham boas chances, ambas, de conseguir vencer aquela trocação, mas com a chegada da na Guará, Timbers simplesmente ficou de boa dentro da casa, enquanto a na Guará tinha que contestar o espaço da PEN, a PEN acabou caindo primeiro. É, mas o Tais já correu, já deu a volta, já tá lá embaixo, agora já foi pego de lado, já avisaram onde ele tá, ele tenta acertar o primeiro de 12, jogadores agora vão tentar um sanduíche, ele é pego de lado, de novo ele foi eliminado, e assim a equipe da Timbers cai em décimo lugar, tem jogador derrubado, vem chegando pra cima da equipe da na Guará, Infinity vem descendo, tentando adentrar da Sassif, mas no meio do caminho tem uma casa L com um pau quebrando a na XD. É, tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo de fato, e o pessoal da Infinity que está separado, um encontrou o level up caindo no meio do caminho, conseguiu finalizar, e o outro está observando uma outra luta, então nesse momento a Infinity simplesmente aceita estar com bastante informação do posicionamento, e do que está acontecendo com as outras equipes, enquanto eles tentam buscar o seu espaço na safe. Lembrando que a Infinity é a quarta colocada, vai somando cada vez mais abates, olha o Vini sendo derrubado, o Braddock também cai, a Severi nas mãos do Rangel, funcionando bem, a Laude tem que tentar manter a sua equipe de pé, lembrando que por enquanto só derrubados, eu acho que a Laude ainda não perdeu ninguém no seu contingente numérico. Ai, Jason, Laude ainda se mantém de pé, está completa a Laude. A Storm nesse momento é a única equipe dentro da safe, e a Laude está bem próxima deles para tentar batalhar por esse espaço no local seguro, mas o problema é que o espaço já está muito pequeno, para ainda cinco equipes vivas vai ser... Só a Laude e a Storm e a Bolt que estão completas. Olha o lança! Olha o lança, moço! O Charin já consegue derrubar o primeiro. Primeiro jogador já sendo derrubado, já vem para cima, Braddock consegue pegar o Landeiros, tem jogador no chão, a rajada vai ser boa, Braddock foi derrubado, mas o Ju já consegue pegar o Ranger. A equipe da Laude chega como se não houvesse amanhã, o Ranger foi para o outro lado de fora, mas tem dois por ali, o Vini já derruba, Ranger está no chão, só tem Misa! Eliminado pelo jogador da Laude! Só tem dois da Laude agora tomando bala de cima, a equipe da Laude que está por lá. São duas, é agora. São duas equipes, é um 2x2, é Vini e o menino Will contra Carlos e Jason. Meu Deus! O Carlos já derrubou o primeiro, o Will foi derrubado ou não, foi o Vini, o Vini foi eliminado, agora trabalha no x2. O Will já vai se rilando, MP40 em mãos, ele fica por dentro da casa, vai ter que jogar contra dois jogadores, ele já botou um gelo, foi para o lado de fora, ele vai buscando aquela telagem, vem Granada para cima dele, Granada foi boa, mas bateu e voltou. O Will se rila mais uma vez, ele espera para ver de onde os jogadores vão vir, o jogador vem para cima, o Will foi eliminado, e com isso, a equipe da Arctic garante o seu... Booyah! Última queda, olha a Pain trocando, foi para cima da Feroz, a Pain começa agressiva, vai indo para cima, a VG já pegando aquele high groundzinho, o Vini está ali na parte de baixo, o Juan já tem que levar o Vini, mas olha a defesa rápida do VG, já finaliza o seu adversário, tem jogador na esquerda, dando bala, olha o Dylan no chão, olha, é muita gente nesse cantinho, toma ali balinha, descida no VG, deu jump, acabou a bala, ele foi derrubado, mas rapidamente estava por lá, a equipe da Pain consegue levar uma sequência de três jogadores, o VG já tem que ser levantado, Gert está por lá, quatro jogadores da Pain, mas nessa última partida, Jobran, último jogador, contra a equipe da Naguara inteira, o Gato vai bater nas costas, ele já foi tomando bala, vai se entregar, enquanto eles levam mais um, Jobran vai sendo pego da direita, o Jobran está sozinho, vai Jobran, vai ser eliminado, o Jobran caiu a Infinity, cai em quinto lugar, o quarto eu já me perdi, o Corinthians tem quatro jogadores, a Naguara também tem, vai levantando, top hard, está ali ainda, orelã na viva, Belcebo também, vai tomando bala, pode cair os dois, ou as duas, vão tomando bala de dois lugares diferentes, enquanto o Fox vai acertando, Belcebo pode ser eliminado, Fixa entra, sobe e capa, o primeiro derrubado, o Pires consegue levar o primeiro, o Fixa já consegue levar, agora mais um ali na direita, só tem um de pé do lado direito, três do lado esquerdo, são três equipes, dez vivos, a balinha vai batendo, vamos de dobradinha, vamos Brasil, vamos Laude, vamos Corinthians, JS vai tentando trocar, Fixa consegue levar o Bcebo, agora é 4x4, Aninha. Anagoratim vai tentar trabalhar a negativa, enquanto o Corinthians tem o domínio do terreno elevado, cada uma das equipes vai ter que trabalhar, o que mais favorece eles nesse sentido, e vamos ver o que vai dar no show, vamos ver o que vai dar, o Fixa já faz do Manobar, está ali na parte de trás do carro, ele já deita, usa o carro como Campaldi, o Level consegue levar o primeiro, mas também está no chão, é um 3x3 agora, Level pode ser eliminado, Ebran já sobe, sem jogador no chão, o Pires segura, o Pires segura ali no cantinho, Level já foi derrubado, cadê o resto da equipe, tem que segurar na ponta, o Pires já vai preparar uma biriminha por cima, é muita gente chegando, é muita gente chegando, é o Corinthians tentando se virar, tem jogador do Corinthians lá, para de baixo, o Pires recua total, faz ótimas biribas, sobe mais um gelo, Nobru no cantinho, tem o Nobru e o Pires, pelo que eu entendi no meio de 3, vai tendo o seu pelo carro, pra cima de mais um, o Pires consegue, SBD cantando, ele está no high ground, ele vai segurando, vai pegando pela direita, é Pires e Nobru contra 2, agora um 2x2, é Brasil versus Taguará, sobe mais um gelo ali na frente do Nobru, jogando demais o menino do Nobru, foram 3 prêmios no Prêmio Esporte, não é à toa, ele não ganhou, um catapultubiu, é o Nobru, agora um x1, é Pires contra 1, ele já encontrou a distância, foi tomando valo, o Pires não, o Pires foi eliminado, a equipe da Naguará, garante o seu, buia!